Te amo, bebê. Ah, neném! Meu pai é celeiro e eu aprendi a profissão com ele. Vai dar um jeito nele agora. Fala, moçada! Vocês estão bons? Eu estou bom! Olha aí, quem não está bom é esse arreio aqui. A gente vai dar um jeito nele agora. O ônibus passou essa tarefa e falou, se eu arrumar esse trem, já está pisando o cavalo. A gente vai arrumar é agora. A gente vai arrumar com nossos parceiros aqui, que é by Texas. Olha aí, chegando. Olha quem está aí. Você está bom? Beleza. Olha lá! Ele trocou de roupa mesmo, cara. Deixa eu explicar para vocês, galera. Eu já tinha entrado aqui antes. Vamos contar a verdade? Vamos. Eu tinha entrado aqui antes, entendeu? Eu trouxe a cela. E o que vocês falaram na hora que eu cheguei? Então estou aqui? Viajando bastante. Estou viajando bastante e tal. E aí, como é que foi? Se suzir tudo. Todo dia. Eu falei, então está bom. Então, já que eu estou trazendo na cela, a gente já vai fazer um vídeo aqui explicando algumas coisas e já começar. Aí, correu, eu vou me afundar. Eu vou maquiar. Vou maquiar. Aproveita e manda um abraço para alguém, já que você está ao vivo aí, para o Brasil inteiro. Para quem você vai mandar um abraço especial? Namorada, né? Ah, sexta-feira, hein? Sexta-feira. Hoje tem, hein? Lógico. Então manda um beijo. Vai fazer uma declaração de amor para ela. Vai, vai. Pode ser pequena. Só assim eu te amo, amor. Te amo, bebê. Ah, neném. Então, como eu estava te falando, é o seguinte, tem que ter uma usada, né? E aí vem a pergunta, né, galera? Vale a pena arrumar ou não? Vale a pena. Olha a gambiarra. Olha aqui, ele está usando até papel. Coitadinho do cavalo, hein? Não é? Está amarrando para arrumar o arreio. O mais barato da fazenda, hein? Você vê. É. Está lá, trator e tal e tal. O arreio está aqui, ó. O arreio está aqui. Olha aqui o que vocês veem a situação com o arreio. Tem que estar feio, pai. Então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos trocar esse suador. Colocar um suador novo aqui, né? Para quem não conhece do arreio, explica as partes do arreio aí. Como que chama cada partezinha. Vamos explicar então. Aqui. Essa parte aqui agora, ó. É o suador do arreio. Esse suador do arreio aqui, esse aqui é o que tem contato direto, quase com o animal. Porque antes disso vai vir um bacheiro. Que é a parte, que é essa parte aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso. Essa parte aí vai primeiro, depois vai esse arreio. Então esse aqui vai ter contato diretamente com o bacheiro que vai no animal ali. Aqui de baixo aqui a gente tem uma estrutura que chama enervo. Esse enervo do arreio aqui é o que faz esse contra do arreio aqui. E é o que segura essa cabeça. Segura a cabeça dele aqui. E é onde tudo começa. Começou o enervo do arreio aqui, a gente já começa a montar dele. E esse arreio dele aqui, pelo uso, né? Eles usam bastante o arreio. Então esse arreio aqui, ele já rasgou o assento. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trocar o suador desse arreio. A gente vai trocar essa outra parte aqui dessa arreio aqui, que é o assento dele, aonde o cavaleiro fica em cima, né? E para nós deixar o arreio dele já pronto. Aqui a outra versão, aqui é o látigo, né? O látigo, o que acontece? Esse látigo aqui é o que vai apertar. Ele vai apertar no arreio, ele vai apertar. Eu vou colocar ele no cavalete em cima do bacheiro, que vocês vão ver melhor. Esse aqui é a estrutura, a outra estrutura do arreio. Esse é o início do arreio. Esse aqui é o início. Outro tipo, né? Outro tipo, esse aqui já está sendo feito de armação de fibra de vidro. Modificou bastante, agora a maioria das células hoje estão sendo todas feitas na fibra de vidro. Então eu vou colocar o arreio dele agora aqui em cima aqui. Vou botar. O pessoal que não conhece ainda, né? Aqui, o que acontece? Ó. Loro. 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 Esse aqui é o loro. Paralama. Isso aqui é uma proteção quando o cavaleiro monta para ele não ter encostar no animal aqui. Esse aqui é o estribo. Quando o cavaleiro vem, isso aqui serve para ele subir. Sobe aqui, faz a montagem, né? No caso, do outro lado, do lado esquerdo. Nós estamos mostrando o lado direito, mas a montagem do cavalo é feita do lado esquerdo. Aqui está o contralático, que segura a barrigueira. Essa barrigueira é o que vai apertar para o arreio não virar no cavalo, né? Aqui tem uma xinxa que a dele está faltando, mas é esse mesmo esquema aqui, ó. É esse contralático, vai uma peça dessa, ela vai aqui e vai uma xinxa. O que é a xinxa? É uma barrigueira que vai na frente também, só que ela é um pouco mais estreita. Essa xinxa pega na viriga e essa barrigueira aqui, ela pega na barriga dele, certo? Travessão é que segura. Isso aqui é a ponta da xinxa. Essa ponta de xinxa que é onde vai a outra, né? Aqui é a travessão. Aqui é a argola onde o loro vai ficar, que vai arrumar aqui. Cabeça do arreio. Esse aqui tem até umas de beira aqui, ó. Antigamente eles usavam para carregar um revólver, mas hoje o povo não carrega o revólver. Hoje carrega canivete. Carrega canivete. Alguns usam alfoge aqui para carregar um mata-bixeira, para carregar uma tuquês, carregar alguma coisa para cortar uma erva, carregar alguma coisa. Eles estão usando aqui. Então praticamente é isso aqui. Agora ele vai deixar o arreio aqui, a gente vai fazer a montagem, vai fazer tudo. E no próximo vídeo ele já vai trazendo, vai vir cá, vai trazer aqui e vai ver como é que ficou. Olha aqui para vocês ver como é que está hoje. Primeira coisa que eu perguntei foi o seguinte. O que tem para arrumar, né? Mostramos aqui. Eu perguntei quanto vai? Quanto vai ficar. Quanto vai ficar. Nesse caso, esse conceito de trocar aqui, mais o suador, vai ficar em 360 reais. 360. Quanto custa um arreio igualzinho a esse aqui novo? Um arreio desse novo hoje é 850 reais. O nosso comércio aqui nós já temos 20 anos de profissão. E esses arreios hoje estão sendo muito industrializados. E os arreios hoje que estão vindo, a qualidade deles são zero. Caba muito rápido. Caba muito rápido. Você começa a usar um arreio desse aqui e você vai 6 meses. A gente tem arreio que já tem 15 a 16 anos que está rodando. Às vezes dá uma reformadinha, um negocinho de leve. Agora que eu estou dando a primeira reforma. Pega esse arreio e mostra um arreio que tem 14 anos que eu fiz ele. Olha aí. Esse arreio aqui está com 14 anos que eu fiz ele. 14 anos. Já está todo... Olha o estado que esse arreio ainda está. Esse arreio ainda dura 10 anos. Só que o cliente gostou muito dessa arreio, gosta muito. Agora está fazendo outro com o filho dele. Esse aqui é o começo. Olha. Esse aqui é o começo desse arreio. de couro mesmo. Tudo de couro. Tudo de couro. Esse aqui é a primeira parte. Essa aqui já está vindo a outra parte aqui que é o suador dele que a gente está acabando de fazer a montagem agora. Depois vai vir as tranças de couro cru que vai vir todo passando nele aqui. Tudo no couro. Esse aqui é o couro da vaca mesmo, pessoal. Esse aqui é couro. Vai lá no mato. Estica o couro. Traz. Faz o processo todo para depois a gente começar essa montagem aqui. Isso aqui é uma coisa que hoje está acabando. Essa profissão está acabando porque as pessoas, os jovens hoje não querem isso mais. O jovem hoje está querendo a facilidade. Eles estão querendo hoje a internet e essas outras coisas. Ninguém quer pôr a mão na massa, mais não. Ninguém quer pôr a mão na massa. E essa cultura, que isso aqui vem de quantas gerações que isso aqui vem, né? Meu pai é celeiro. Eu aprendi a profissão com ele. E hoje a gente está aí. Passei com meu filho. Já meu filho já é um profissional. A cara de apaixonado dele. Já é profissional. Já tem mais dois filhos que já vem já ingressando na profissão também. Porque a gente não pode deixar essa cultura morrer não. A gente não pode deixar essas coisas, coisa boa, né? Porque hoje o pessoal está querendo coisa de microondas. Então não tem jeito. O negócio tem que ser rapidinho, só que dura pouco. Rapidinho e tal. Dura pouco. Então a gente tem que fazer um produto de qualidade, que o cliente fique satisfeito. E além dele ter qualidade, ele tem que ter durabilidade, beleza e conforto. Um conforto tanto para o cavaleiro, tanto para o cavalo. Para o animal. Uma coisa importante, porque a gente não pode odiar do animal também. Pode não. Às vezes é melhor a gente ficar sem conforto e o animal com conforto. Muita da nossa cela hoje, a gente está trabalhando com elas, a gente faz vários testes. A cela manga larga mesmo, que eles usam na competição. A gente fabrica dela. Então a gente fez vários testes, já tem vários aras que usam a cela da gente. E a gente já teve lá, já fizemos testes, já modificamos. O cavaleiro falou, o espião dos aras falou, não, você modifica isso aqui, modifica isso aqui. Então a gente está correndo atrás para sempre trazer o melhor para o nosso cliente. É isso aí. Galera, você viu? O negócio aqui é sob medida. Então a gente vai fazer um reparo simprão, né? Esse aqui é o mais simprão que tem, é desse aqui, não é? Hoje esses arrains são os arrains diluídos, né? Esse aqui e esse aqui são todos arrains diluídos. Olha, esse está bonito, hein? É, esse está bonito. Esse é que fez. Esse aqui é quanto? Um arraim de sorte que tem 900 reais. Esse aqui já está vendido. Já está vendido já. Esse aqui já é cliente. A gente hoje já tem, a gente atende a região toda, então 90% é só pedido. Mas você atende o Brasil inteiro também, não atende não? Brasil inteiro. Ah, então agora que vem. Manda para todo lado, Rondônia, Santa Catarina, qualquer lado, pela internet. Pode chamar a gente lá no nosso Instagram que é arroba selas gold que a gente vai estar lá conto e vai te aderir. Do Instagram? É. E aí despacho, o cara pode pedir o modelo, mandar uma foto. Pode, se mandar a foto a gente faz idêntico. É isso. Mandou, a gente faz. O que você precisar, olha, eu quero desse tamanho, eu quero desse tamanho, porque hoje é muito pro colegada, hoje é muito pro tamanho, pode mandar que a gente faz. E no geral, quanto tempo você vai gastar? O cara mandou a mensagem hoje, ah, eu preciso de um array do X. Certo. Em média, quanto tempo você vai demorar para mandar esse dinheiro? Se for um array, ou esses array que são os array mais comuns, dois, por exemplo, esse, o seu, são array que a gente faz todo dia, a gente já tem isso praticamente pré-pronto, né? A gente fala assim, pré-pronto. Um array ia sair até 3, 4 dias a ser despachado. Mas agora, quando é um array que a pessoa pede de sob medida, tem que fazer alguma modificação, alguma coisa, aí pode demorar até 10 dias para estar entregando. E você coloca marca do Ara, se ele quiser? faz o desenho, faz a escrita, escreve o nome dele, escreve o nome dele. Vamos lá em fora, só para mostrar a fachada, né, galera? Para vocês poderem gravar bem aqui e poder fazer o seu pedido, meu amigo. Afinal de contas, coisa boa, a gente tem que mostrar, né? Aqui, ó, está aqui, até o telefone está aqui, Vem aqui do lado, põe o dedinho aqui do lado, olha lá, o Instagram está aí, vai dar até, facilitou para o editor ainda. Maravilha. E, deixa, aqui, isso aqui é a reforma. Sim, esse array aqui é outro, antigo, esse array aqui já deve ter tocado gado demais, demais, né? É, esse aqui bonito, hein, diferente. Esse aqui é um array, como que chama esse, que já é com essa cabeça diferente? Esse aqui é o rabo de pato. Rabo de pato? É, rabo de pato. Esse é um array todo trançado, está vendo? Fez as tranças aqui, ó, olha aqui, bacana a trança dele aqui. E por que o cara escolhe esse modelo, às vezes, sem essa cabeceira? O que muda aí para o cavaleiro, para ele... O cavaleiro, tem muita gente que não gosta da cabeça por questão de segurança. Uhum. Algumas pessoas, né? Agora, outros já gostam da cabeça para dar mais firmeza. Então, aqui, eles colocam essa array, está vendo que não tem almofada, né? Sim. Essa array aqui, vem um... Eles colocam um pelego aqui por cima, que é o pelo do carneiro. Sim. O couro do carneiro. Vem por cima. Usa muito no Rio Grande do Sul, o pessoal anda muito assim. Usa muito para lá. Mas o pessoal aqui também já usa demais. Como é que aguenta nesse calor nosso de 45 graus, meu amigo? Aí vem a coisa. tem uma baldrana por cima. O que é baldrana? Baldrana é um material de couro. Esse mesmo couro aqui do assento, ele vem por cima dele aqui tapando o pelego. Ah, como se ele estivesse no array normal. Como se ele estivesse no array, só que você tem muito mais conforto, né? Você tem muito mais conforto. E um array desse hoje sai na faixa de quanto? Um array desse hoje está saindo a R$ 1.300. R$ 1.300. Qual é o array mais caro que você faz aqui? Tem ele até de R$ 4.000. E por que chega nesse preço? Isso aí é modelo de sela e o que é usado na sela. Uma sela de laço, por exemplo, uma sela de laço que é uma sela que hoje vai pesar uns 15 quilos, 15 a 18 quilos, uma sela toda de sola dupla, uma sela que dura e que aguenta também, né? O cara laçar porque vem marra no pito e vai embora. Então, é isso aí, pessoal. Muito bom, muito bom. Olha lá, nosso amigo está ali. Está ali. Produzindo. Produzindo. Feliz da vida que chegou sexta-feira. Sextou, bebê. Sextou. Então é isso aí, galera. Está aqui. Então, se você quiser encomendar, reformar, o cara pode despachar também. Pode. O cara está longe, mas tem um array que é de estima, quer refazer ele, quer refazer, compensa pagar o frete. Pode, pode pagar o frete e a gente dá até um desconto aí. Aí, está vendo? Olha, o pessoal aqui é fera, viu, galera? Na cidade, todo mundo, região, todo mundo arruma com eles aqui, não tem conversa. Tanto que se a gente não tivesse confiança, eu não arrumava. Eu ia pegar e comprar um outro novo ou deixar quebrar de novo, que era melhor. Mas aqui eu sei que vai reformar, vai ficar melhor do que o zero. Então, aquele abraço, quem vai finalizar o vídeo hoje é ele, o homem apaixonado de Abaitexas. E outra coisa, quem vim falando que veio do Vida do Viana vai ganhar um desconto. Uai, rapaz, você não estava sabendo, não é mesmo? Inédito. Olha, então aqui, então você corre para cá e manda mensagem e fala, eu quero o desconto do Viana, tá bom? Aquele abraço, daqui a pouco a gente vai buscar Rony, por que dizer?